Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Little Club. Hoje, Bosco e Miele têm a honra de apresentar a graça carioca de Marlita Valls, o balanço do Bossa 3 e a voz de veludo da grande revelação do momento, com vocês, o Wilson Simonal. Por favor. Oi, Daniel, para de ficar perdendo o Simonal pra gente. Nós já acreditamos que ele é o máximo. Frank Sinatra do Beiafrio e o Escambal. Aumenta fama de mal. Eu estou ajudando meus próprios sócios a me roubar. Então o senhor deveria ter procurado a polícia. Eu quero. Não, muito sério. Seu contador foi torturado no Dobbs. Que pera o susto, né? Não, muito no americano. E o programa, Gordos? Tem que ser aquele tipo de programa onde tudo pode acontecer. Olha pra mim, porra. Olha pra mim. Chega. Acabou o diálogo. Sabe o que está acontecendo aqui? Você é o colaborador do Dobbs. E ajudou a deturar vários elementos subversivos. Só foi... Fala, porra! Acabei de ter uma ideia agora. Sim. Se prepara. O primeiro quadro do programa do Simonal vai ser um grande número de patéia. Simonal, vem aqui, por favor. Olha aí. Fizeram o meu roteiro ou não? Cantei a porcaria no meu roteiro. Aqui, ó. Um grande roteiro que fizemos para o senhor fazer com ela. Ok? Amém. Merda, Simona. Obrigado. Se o senhor não for, isso aqui é pra mim. Leve em pé pra dar um ganho. Vou pro microfone aqui. Tá, tudo bem com você, rapaz? Na medida do possível. Diga lá. Simona, presta atenção que aqui você vai ter que ser sapo, hein? Que bonito for a luta. Escuta, tá me dizendo isso aí, ó? Vai ser sucesso de mim. Ô, Simona! Oi! Eu vou tirar essa fantasia aqui que tá quente, porcacete! Olha, que graça, tá caçada! Rapaz, essa fantasia tá muito arrombada, Simona! Tá um calor danado, eu sou gasta foda! Eu não tô conseguindo respirar! Eu já falei com você, Simonal. Coloca o teu escudo nesse cabelo e são frango. Eu não tô enxergando nada aqui dentro. Eu vou acabar caindo na cabeça de alguém aqui. Eu vou matar alguém no teatro. Eu sou um artista. Eu sou um ator. Eu mereço respeito! Estou chateado. A atora é uma raça que nós prestes?